BIS 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 Aê, do Climps Chamaram a linha pro Flix Será que ela vem? Ou será que ela vem? Intense For... BISTIAL BIS 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 DJ Alexandre Borges A qualidade Que você procura Em Eletroespanque Toda toda se zifindo Toda toda se zifindo Essa novinha no meio do fluxo Toda toda se zifindo Rapidamente ela vai descendo Lentamente ela vem subindo Essa novinha no meio do fluxo Toda toda se zifindo Dá uma chance novinha Dá uma chance novinha Dá uma chance novinha Rapidamente ela treme o bumbum Lentamente, lentamente, lentamente Uma escadinha Lentamente, lentamente Uma escadinha Lentamente, lentamente Uma escadinha Lentamente, lentamente Uma escadinha Hoje ela tá diferente Hoje ela tá diferente Hoje ela tá diferente Rapidamente ela treme o bumbum Rápida, gente, ela treta o público Rápida, gente, ela treta o público Rápida, gente, ela treta o público Aê, no please Chamaram a vinha pro fluxo Será que ela vem? Quem será a verdade? For For Bajane Oficial Oh, maravilha Oh, que delícia Oh, maravilha Oh, que delícia DJ DJ Alexandre Borges A qualidade que você procura Em eletrofante Rapidamente ela teve o bumbum Lentamente, 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 uma escadinha Hoje vai lá transferenci, hoje vai lá transferenci, hoje é lá transferenci, hoje vai lá transferenci, hoje ela aquece ! Rapida, 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 rapida Rapida, rapida